Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Simone Fereck que está falando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha só pessoal, o solzinho gostoso que está batendo aqui para as minhas plantinhas. Esse vasinho aqui eu mostrei no vídeo anterior, né? Está começando a apanhar sol. Essa menina aqui é um enigma para mim, eu ainda não consegui descobrir que plantinha que é. Essa daqui pessoal é uma plantinha que melou há um tempo atrás, aí eu consegui fazer várias mudinhas. Essa mudinha até aqui é uma mudinha que é da minha filha, ela que replantou. Aí de vez em quando ela vem aqui dar uma olhadinha. E aqui pessoal, aqui é a minha patinha de urso. Eu queria dar uma dica só, que é dessa plantinha aqui, que ela tem adorado, que é isso aqui que vocês estão vendo, que é o sol pessoal. Ela adora o sol, gente. Ela está aqui, ela está inclinada, porque antes quando ela estava na prateleira aqui, que era aquela antiga que vocês estavam acostumados a ver. Ela se inclinava assim para a luz, né? Que é uma mania de todas as suculentas fazerem, né? Até tanto que sobrou um cantinho para mim botar a sinocrássula ali no vazinho. Mas a sinocrássula ali está batendo sombra, mas ela também gosta de sol, tá pessoal? Aí então, ela gosta muito de sol, a patinha de urso. O substrato aqui está precisando ser replantado. Ela já está há uns, olha gente, há uns dois anos mais ou menos. Eu vou ter que conferir quanto tempo que eu tenho ela já, porque eu acho até que eu tenho mais de dois anos essa plantinha. Eu vou dar uma conferida nos meus vídeos. Deixa eu mostrar aqui também essas florzinhas lindas da mamilaria bocasana. Eu adoro esses cactinhos, muito fofos. Esse aqui, gente, é muito fácil de cultivar. E ele não machuca não, gente. Ele, quando ele machuca, ele engata o espinho na tua mão. Mas, assim, ele é bem de boa para cultivar. Ele está com várias mudinhas ali. E ele se deu muito bem com a... com a... com a Orastax? Com a Orostax junto aqui. Aí, eu estou rindo porque pegam no meu pé aí, com o jeito que eu falo. Mas, às vezes, a gente não lembra, né? A gente pega umas manias, né? De linguagem que a gente acaba falando errado e nem percebe. E aí, aqui, pessoal, essa daqui é muito linda. Essa paródia Hasselberg, muito linda. E ela abortou vários botões. Foi por isso até que eu resolvi colocar todos os meus cactos para o lado de cá, para essa bancada aqui, que antes eram as minhas suculentas que estavam aqui. Aí, então, como ainda estava verão, quando eu fiz a mudança das prateleiras, o meu marido desmanchou aquela prateleira e fez aquela prateleira ali, né? Que é em degrau. Aí, eu resolvi fazer essa mudança. Botar as suculentas para lá. E botar os cactos para cá, na linha de frente, para apanharem mais sol, já que eles gostam mais de sol, né? Quer dizer, as suculentas também gostam de sol, né? Esse cacto aqui nunca deu flor, mas está muito lindo, né? Está tão bonito assim a imagem agora com esse sol, né, pessoal? Aí, aqui, eu coloquei aquele vazinho também, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Olha que fofo que está, ó. Está muito bonito, apesar das minhas morning estarem pitoquinhas. Aí, deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui. E aí, eu vou dar uma atualização da Equeveria Blue Curse para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem ver alguma plantinha em especial que estiver passando agora, aí, vocês me deixam aí nos comentários que eu faço um vídeo dela para vocês, tá bom? Aí, aqui, tem as minhas meninas que estão sempre florindo agora, ó. Muito bonitinhas, né? Elas dão uma florzinha vinho. Aí, deixa eu vir para cá para mostrar essa meninona grande aqui, que essa daqui é muito linda. Ela é realmente, gente, as meninas aqui não podem me ouvir, mas essa daqui é um xodosão da mamãe. Olha que coisa linda, pessoal. Apesar dela estar num substrato com terra vermelha, olha, o substrato está bem pobre, ó. Tá vendo aqui, gente, como tá feio aqui? Ela até tá secando umas folhas, mas, gente, as folhas que ficam na parte de baixo, sempre é normal de secar mesmo. E aí, a rega dela, ela permanece seca, assim, o solo por alguns dias e ela tem resistido. Não tem a necessidade de regar logo que seca, tá? Pode deixar seco alguns dias, pelo menos a caminha está dando certo, tá? Aí, você vai testando aí o que vai dando certo e o que não. Por isso que sempre tem que ficar vigiando as suas plantinhas, tá bom? Sempre faça uma inspeção. É um prazer fazer uma inspeção sempre nas nossas plantinhas, né? Sempre tem alguma coisa pra gente fazer nelas, né? E aí, ela é uma plantinha que eu tentei colocar sulfato de cobre, assim, pra prevenir, né? Que não viesse fungo nela, mas não adianta eu colocar. Fica pouquinho sulfato de cobre agarrado, como vocês podem ver aqui, ó. É uma planta que, pra mim, ela é fácil cultivo. É uma planta muito bonita, meu Deus do céu, linda, maravilhosa essa planta, né? Mas, não dá muito bem certo de colocar o sulfato de cobre, de querer aplicar o sulfato de cobre. Porque o sulfato de cobre escorre muito rápido e acaba passando reto e não permanece na folha. Igual tem muitas suculentas, e que é velhas, principalmente, que vocês veem, as manchinhas, mas, nela, não fica, ó, e eu passo quase em todas elas. Menos bromélias, que as minhas bromélias, aí, eu não passo. As bromélias não pode passar o sulfato de cobre, tá, pessoal? E, aí, a rega é super fácil, e, como eu já falei, e aqui, ela tá já há dois anos, essa menina aqui, é, dois anos já que fazem que ela está aqui, e ela deu a primeira mudinha, ó, ela, a mudinha até quando ela começou a surgir, ela tava bem compacta aqui no vaso. E, aí, por isso que a mudinha está estiolada, ó, porque ela estava procurando iluminação, até teve uns tempos que eu botei um pauzinho de churrasco pra levantar as folhas dela, pra deixar ter luz pra menina, né, pra filha, e até que deu bastante certo, gente. Eu coloquei o palitinho, assim, e, aí, ela conseguiu luz, e foi vindo, vindo, foi ficando com o caule comprido, e, agora, que ela já tá tomando um pouquinho mais de formato, assim, da equeveria, ó, mas já faz bastante tempo que eu fiz isso, porque, daí, também, a planta-mãe foi crescendo e foi secando folhas daqui da base, né, Então, é, mais um tempo, mais alguns meses, talvez eu possa tirar essa mudinha aqui. Ela deu, também, haste floral, só que, aí, pessoal, é, eu pensei que não era haste, eu pensei que era muda, e, aí, eu acabei cortando ali, ó, pessoal, não deveria ter cortado, devia ter esperado, né, mas eu pensei que era muda, e eu queria muito mais mudas dela, eu, eu acho essa planta, assim, magnífica, então, a, a fobação, pra ter, pra ter mais muda dessa daqui, acabei cortando a haste, que era, na verdade, uma haste floral, pensando que era muda, e eu até tenho ela ali no ladinho, eu tenho guardada, e, depois, eu mostro pra vocês uma foto no final do vídeo, tá bom? E, ela é uma planta fácil de cultivar, bonita, ela fica com as bordas vermelhas, aqui, esse, essa bordadura dela, que fica magnífica, e, aí, aqui, a, a, a mudinha filha, no caso, eu acho que parece, eu não sei, não tenho bem certeza, que é fungo que ela tem, aí, eu vou ter que aplicar um, um fungicida nela, pra tentar salvar, porque eu quero muito mais muda dessa planta linda, 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 gente, eu espero que, no vídeo, vocês consigam ver direitinho, a cor dessa menina, que é maravilhosa, esses babados dela, aqui, ó, é lindo, né, gente? Gente, essa, essa menina aqui, vocês podem ver vídeo no canal, eu vou deixar linkado, aqui, o vídeo, de quando eu fiz a visita, no local onde eu fiz a compra, no vendedor, e, também, vou deixar linkado, aqui, o link, aqui, em cima, pra, é, mostrar quando eu comprei, eu acho que eu devo ter feito vídeo de comprinha, então, eu vou, é, mostrar pra vocês, aí, se vocês, depois desse vídeo, quiserem ver como ela era antes, porque ela era bem pequetita, bem bonita, quando eu vi ela, eu babei, e ela nem era tão grande assim, mas, eu já tinha visto fotos na internet, tinha visto que ela ficava, assim, uma beldade, então, eu pensei, meu, não posso perder a oportunidade de comprar essa menina linda, E aí, pessoal, o que que vocês acharam da minha menina linda, da atualização da minha Blue Curse, que, é, significa, é, Cachos Azuis, linda, né? Muito linda essa, essa menina. E aí, vamos encerrar aqui, mostrando as minhas outras plantinhas, está tudo bem aqui, aqui, apesar de eu ter tido uma perda com a minha outra Morning Light, que foi muito triste, vocês vão ouvir eu falando muito dessa Morning Light que eu perdi, ai, dá uma dó, né? E aqui são as minhas novas meninas que eu comprei, mostrei pra vocês, né? Olha que linda, gente! Muito fofas, né? Ah, e essas outras duas meninas aqui, são as mesmas meninas que eu mostrei no início do vídeo lá, que tem uma menininha só lá. E aí, ah, e deixa eu também finalizar aqui com a haste floral da minha Black Prince, que é a primeira vez que dá flor aqui no meu cantinho, olha que legal! Vou bater várias fotos e vou postar pra vocês, tá? Ou aqui na comunidade, ou ali no Instagram, me sigam lá também, tá? Que eu vou estar sempre mostrando os meus pets lá pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, mandando um abração muito especial pra vocês. E muito obrigada pela companhia em mais um vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!